Olá pessoal do Caçador Cinema, bem-vindo a mais um vídeo. Mas antes peço para vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações. Moa, Raiza Floman. Agradeço a 2 pelo convite para assistir esse filme dirigido por Gustavo Maquinar. O filme que conta a história de Romualdo, que é o Moa do Catendê, que ele era um professor capoeirista, ele era músico, e mostra o importante cultura baiana, negra, cultura brasileira, né? E assim, ele injustamente foi assassinado por um eleitor dos Bolsonaro na eleição de 2018. Para você ver como é que é a intolerância política, para você ver como que foi. E ainda que a gente sabe esses 4 anos de terror que passou nesse desgoverno. Não tem como falar desse filme e não falar disso. Como que é realmente o bolsonarismo foi mal para esse país. Moa é um baita documentário que conta ainda com depoimentos da filha do Moa, que conta com familiares, amigos, alunos dele. E que também tem a participação de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico César, de outros famosos. E fala da história dele, principalmente no Catendê, né? E de tudo que ele fez, os projetos sociais. E o documentário que começou a ser gravado até antes dele ser morto. Mas, depois ele foi morto justamente. E o que é mais legal é que ainda mostra o Pink Floyd fazendo homenagem a ele. Num dos shows mostra o Pink Floyd fazendo homenagem ao modo Catendê. Vale a pena assistir, vale a pena a gente ver toda essa intolerância política que acontece. A gente debater, a gente realmente discutir essas questões. Esse documentário é super importante e muito bem feito. Então pessoal, espero que vocês gostem do vídeo e até a próxima.